A música escolhida por você! Meu avô vivia falando pra mim Ai, você nasceu pra cantar, você tem que cantar E fazem muita falta pra mim A casa da minha avó e do meu avô era a casa que eu não queria morar Eu não queria mais saber da casa da minha mãe Podia tudo na casa deles, assim Eu sei que eles estão torcendo por mim lá no céu Cariele canta Evidências Faço e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas é verdade que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você deve viver Pra mim Pra mim Basta acessar www.idolosbrasil.com.br E votar muito na Cariele Parabéns Cariele Valeu mineiros Francisco Beltrão Fortaleza Rio de Janeiro